Uma agente de saúde identificada como Cláudia Regina de Souza, de 41 anos, morreu após ser atingida por uma árvore na zona rural do município de Alta Floresta do Oeste, interior de Rondônia. Segundo o boletim de ocorrência, havia um homem com uma motosserra derrubando uma árvore e outras duas pessoas estavam na rua, sinalizando para que os condutores esperassem a árvore cair. Mas a árvore acabou caindo sobre Cláudia e a motoneta. Cláudia chegou a ser atendida pelo corpo de bombeiros, foi encaminhada com urgência ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito. A polícia conseguiu identificar todos os três envolvidos no corte da árvore e também o dono da propriedade. A polícia civil diz que todos eles foram interrogados e liberados após os procedimentos legais. Um inquérito de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, foi instaurado e a polícia segue investigando o caso. Cláudia era moradora da região e diversas entidades, como a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, emitiram nota de pesar. Ela trabalhou durante 12 anos como agente de saúde na área rural.